Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco, e estamos no Assetto Corsa Competizione para testar as novidades, ou a grande novidade, do simulador da Kunus. A canela está aberta aqui porque está um calor terrível, eu não sei aonde foi parar esse inverno, mas ele não está por aqui não. A gente está, enquanto eu coloco a louva aqui, no Assetto Corsa Competizione para testar o GT4, o pacote GT4 European Series que a Kunus lançou, eu acho que ontem, o pessoal já está testando desde o começo da semana, o Jimmy Grootman, por exemplo, fez uma live muito legal testando o simulador, e os mortais aqui puderam comprar, óbvio que a gente não ganha nada aqui, comprar a partir de hoje pelo preço de R$ 82,00 com o IOF. Sim, senhores, está caro pra caramba, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, e sempre considerar o preço que a gente paga pelas coisas aqui, para saber se vale a pena ou não, né? Mas vamos lá, a configuração que eu escolhi para correr aqui hoje, vai ser essa aqui, ó. Um Kick Race em Suzuka, eu quero só arrumar, vamos pôr no 100% aqui, e eu quero arrumar 17 horas o horário da corrida. Vamos com a pista de Suzuka mesmo, e eu já criei a minha equipe. Garagem do Turco com o Ginetão, e por que eu escolhi o Gineta? Porque é o mesmo carro que tem no Automobilista 2, e eu quero poder comparar. Como eu pilotei ele há pouco tempo agora, eu quero tentar comparar um pouquinho a reação dos dois veículos aqui, ver quais são as semelhanças e diferenças entre os dois simuladores. É um carro lindo, eu adoro esse carro aqui, e a gente tem muito mais opções aqui. Então temos a Alpine, olha que carro bonito, o pacote de carros do Assetto 4 da competição no GT4 aqui está sensacional. Temos a Alpine, como os Aston Martin, que eu não acho muito bonito, mas está aí. Não acho muito bonito, eu não acho muito bonito para um GT4, mas me dá esse carro para eu andar, para você ver. É muito bonito. Aliás, esse GT4 é mais bonito que o GT3, ele é um pouquinho mais compacto, tem as curvas bem arredondadas, eu acho bem legal isso aqui. Temos o Audi, estilão clássico do Audi também, bem, umas linhas mais quadradas, né? A BMW, pintura clássica da BMW, temos um Camaro GT4, o GT4R, camarão aqui bonito, eu peguei bica do Camaro depois daquela música maldita lá. Não tem nenhum Camaro amarelo aqui não, né? Nem, pelo amor de Deus. O Ginetão, que a gente já viu, vou correr com a minha equipe aqui, porque dá para criar a sua própria equipe. Tinha um só Gineta no grid, então agora temos dois. O KTM, o KTM é o carro mais esquisito que tem aqui. Olha aí, olha essa traseira, cara. Coisa animal, não sei nem como isso aqui é um carro de rua, mas com certeza é essa, mas não estava aqui. Ele é bem legal, bem legal mesmo. Lembra até uns GT1s do começo dos anos 90 ali, do Fiat GT1. Muito massa, cara. Todo quadrado, todas umas linhas bem triangulares, bem interessante mesmo. Esse patrocínio da Valvolina aqui também é clássico, né? Maserat, ele tem uma linha bastante parecida com o BMW, né? Vamos colocar o BMW aqui. Ó, me lembra um pouquinho as mesmas linhas do BMW. É uma linha mais tradicional. McLaren, McLaren linda. É a 570S, pintura bem clássica da equipe também. Laranjona. Temos o Mercedes-Benz AMG, que você pega toda a célula do motorista, parece que está toda para trás. E aí tem essa frente aqui. Nossa, galera, não racha aqui na minha rua. Toda a parte da frente é bem espaçosa e parece que o motorista fica bastante atrás no veículo. Não acho muito bonito, mas é uma característica bem legal. E o Porsche, nada mais Porsche do que esse visual aqui, né? Não tem nem o que falar, Porsche é Porsche, Porsche bonito ou feio, não interessa, é o Porsche. É esse jeito aqui, acabou. De qualquer forma, vamos com o Ginetta GT4. Ah, confirmar aqui. E é isso aí, 15 minutinhos de corrida. Vamos tentar pegar só na cara. Eu não coloquei... Ah, deixa eu ver um negócio aqui. Eu não quero... Eu não quero... Nuvens. Eu não quero só o claro, só para não... Não tirar toda a beleza do simulador. Vamos embora para a corrida? Desculpa aí, cara. Eu estou com a janela aberta, não tem jeito. Bom, vamos lá. Pequenas travadinhas no meu PC aqui. A HD está lamentável. Um dia eu me viro e troco ele. Um dia eu crio coragem e troco ele. O que tem de assistência aqui? A luz... É... Início do motor... Não tem controle de estabilidade... Tudo normal. Está tudo tranquilo aqui. É... Eu queria dar uma olhada no setup. No setup... Safe, mas... 62 litros é muito, né? Ó, está uma estimativa de 2.76 litros por volta. Eu acho que são 15 minutos. A gente vai dar aqui umas... 7 voltas. 12, 21... Talvez 21 litros. Vou deixar 25 litros aqui. 26 litros, vai. 26 litros, acho que vai dar. Salvar. Pronto. Pneus... Não, não vou mexer nada aqui, não. Vamos embora. Vamos embora, senhores. Eu gosto dessa visão do que está bem alinhado aqui, ó. Com o volante. Tudo gravando. Espero que sim. Não tem tempo para o volante. Estou claro das curvas. Fanatec Ford. O que é? É o Direct Drive da Fanatec? Sabe quando eu vou comprar isso na minha vida agora com esse dólar a 200 mil reais? Nunca. Ah, meu Deus do céu. Lembra do dólar a 2 reais? Um, meu Deus. É... Vamos lá, para a largada, né? Está bonito o jogo, hein? Bem bonito. Uma McLaren aqui, um Audizão aqui. Ali, o quê? Porsche ou é a Maserati? Não sei. Está longe. Não estou, não chego direito. Essa senhora, hein? Eu não vou passar, não. Vamos deixar o pessoal bem devagar no começo. Inteligência Artificial no começo é assim mesmo. Não tem jeito. As pinturas estão bem bonitas. É um Porsche aqui, né? Não dá nem para sentir o carro, não dá. Olha esse sol na cara, meu Deus. Que bonito. Que bonito. Adoro correr nesse horário. A famosa hora mágica. Quem é fotógrafo adora tirar foto nesse horário, porque tem aquela sombra pronunciada. Não fica uma... Claridade chapada, lavada na cara. Fica bem legal. Se você é fotógrafo, entende um pouquinho de fotografia. Me corrija se eu estiver enganado, mas... É quando as fotos ficam mais bonitas. Olha isso. E os efeitos de iluminação do Competizione é... Maravilhoso. Eu acho que, assim, tirando os exageros, tem muito simulador que apela um pouquinho para... Para alguns aspectos de efeito... Que nem sempre é muito realista. Eu acho as cores... A paleta de cor do... Do aceto corte da Confecione muito bonita. Do AMS, por exemplo, o AMS 2... Ai... Nossa... Conversando aqui... Do AMS 2, eu acho um pouco exagerado. Acho um pouco gritante o Stance. Deve dar para corrigir. Daqui a pouco lançou algum pluginho para corrigir também. Mas no que sai da caixinha, assim... É... É meio gritante. Aqui não. É uma paleta de cor bem realista. No Aceto Corsa Competizione, no Aceto Corsa... E no próprio Air Sector 2. Eu acho bem... Bem legal. No Air Race também eu acho muito cartunesco os desenhos, às vezes. Os desenhos, os gráficos. Vamos tentar começar a pilotar aqui. Porque agora, na segunda volta... Eles começam a pisar mais fundo. O carro saindo de frente. Carro na esquerda. Que passagem linda! Carro na esquerda. Velha da frente. Triste no esquerdo. Controlando a aceleração, para não perder o controle. Que coisa é difícil aqui. Tracassar no S e não ultrapassa, né? Eu gosto do... Do GT4 porque, ao mesmo tempo que ele tem todas as... As eletrônicas embarcadas... Que um GT3 tem, por exemplo. Claro que um pouco menos. Mas está ali na mesma... Na mesma classe, nesse sentido. Ele é bem mais tranquilo de pilotar. E aí, se você é ruim que nem eu sou. Fica... Fica mais gostoso. Você consegue sentir mais o carro. Os reflexos são mais tranquilos. As reações que você precisa ter. O domínio... Que você precisa ter. É mais tranquilo. E aí, dá tempo de você sentir o carro reagindo. A reação aqui está no início. Essa reação está bem parecida com o do AMS2, sim. É claro que são dois GT4. Não tem como fugir muito. Mas eu sinto que o tipo de... De antecipação, a frenagem que eu tinha lá no AMS2, eu estou conseguindo repetir aqui. Inclusive, essa rotação do motor mais... Mais xoxa, por ser um carro menos potente. Eu não vi nada de cavalaria aqui, então eu não vou saber falar. Está gravando. Eu insisto agora. Eu vi a luzinha apagada, mas ela estava piscando. Ah, meu Deus. BMW... BMW está feio, né? Um lead tão bonito assim, BMW decepciona. Agora, aquela KTM ali... Aquela KTM não, né? Aquela porque... Por muito tempo, eu associei a KTM a moto da MotoGT. KTM sempre tem presença muito forte lá. Então, eu acabo usando... No feminino, mas... Esse KTM aí está... Sensacional, cara. Eu gosto de carros assim... Tirando exageros, o carro tem que marcar a presença, sabe? Você tem que ver, ó... Aquele ali é o carro tal, que nem o Porsche. O Porsche não é bonito nem feio. O Porsche é o Porsche. Ele tem as características dele ali, e se você não gosta, a paciência. E o KTM está desse jeito, né? Porque aquele KTM Bowl lá, X-Bow, segue umas linhas bem parecidas. E o tipo de carro que você bate o olho, você já vê. Que nem o Mini. Mesmo o Mini Cooper. É o Mini. Você já vê que é o Mini ali. Você já... Consegue identificar de longe. Vou ser um pouquinho mais agressivo aqui para ultrapassar. Aqui não é um no Harry Pins, vamos ver. Ai, não, 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 não. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, a estupidez. A estupidez em quem é ruim. Ai, meu Deus do céu. Vamos recuperar, hein. Vamos recuperar. Todo ruim é acima de tudo um otimista. Tanto incompetente é um otimista, porque ele continua cagando e continua achando que um hora vai dar certo. Otimista não sonha a dor. Fazer o que? Não resta outra coisa? Vamos alcançar isso aqui, vamos ganhar essa corrida. Ah, tá dando mais de dois minutos por volta. Então, gasolina, por falta de gasolina não vai ser. Nossa, que cagada que eu fiz ali. Se fosse numa liga teria sido punido. Pra ficar, eita, mensagens ali. Os grupinhos do WhatsApp aparecendo mensagens ali, eu tenho que tirar tudo isso depois. Eu mexi no celular, na configuração do celular. Lembrar de editar, pra não aparecer as mensagens ali. Grupos de videogame. Essa McLaren tá bonita também, né? Que é outro carro que tem uma característica, pelo menos nessas configurações de GT4 e GT3 aqui. Essa lanterna traseira, por exemplo, é bem típica deles, igual ao áudio ali. Eu acho legal, cara. Eu acho que o carro tem que ter personalidade. Chegamos aqui, hein? Olha esse sol na cara. Olha o otimismo. Carro na esquerda. Clear na esquerda. Muito bom. Muito ruim. Faltou pressão aerodinâmica ali. Porque no F1, você faz aquela curvinha pra direita ali, antes do hairpin. Chutado. Você vai ter que frear porque o hairpin tá logo ali. Mas dá pra fazer chutado. Aqui no... No GT4 você não tem tanta aerodinâmica, né? Então... Ó, ele vai deslizando. Mesmo na Spoon ali, ele vai deslizando. O pneu tá quente. Uma coisa que eu gosto do Assetto Quartista Perdição é que quando o pneu esquenta, você sente a tração indo embora. Mas não é um negócio absurdo que nem é no iRacing, por exemplo. Você tem tração e de repente você não tem mais nada. É uma coisa bem... Bem degradê, assim. Você sente os tons da grande tração. Carro à esquerda. 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 Enfim... O pacotão do Assetto Quartista aqui, falando agora da questão financeira... Carro à esquerda. 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 Então, assim, é difícil falar se vale a pena ou não. A questão de valer a pena ou não vai muito de cada um. Quase que você fica sumando um carro aqui de tão lento. Peraí. Meu Deus do céu, mas que ódio! Carro na direita. Carro na direita. É isso que dá para não testar o carro, sabe? Não testar a pista antes, não dar umas voltas antes. Eu tenho que ser referência. Quando eu não tenho um carro na minha frente, aí eu não consigo entender a hora que eu tenho que frear. Enfim, vamos lá, o que interessa aqui. Porque ninguém entrou nesse vídeo para me ver pilotar bem, né? É... Não dá para saber se vale a pena. Fica com você. Custa R$ 82,00 na cotação do dólar de hoje, de R$ 5,30 e talala lá. Então, tem essa questão. Eu achei legal. Eu acho que tem um pack bem robusto. Tem bastante carro. É o tipo de carro que eu gosto. As modelagens, vocês estão vendo, estão lindas. A quantidade de carros que vêm no pacote é muito boa. E eu sei que eu vou usar bastante. Pretendo até correr em alguma liga de GT4 que aparecer aí. Então, nesse sentido, eu vou ter a recuperação do dinheiro gasto. E, além de tudo, eu não estou aqui para ganhar dinheiro no simulador. A gente lembra do hobby. E o hobby, ele foi feito para a gente gastar dinheiro nele. Então, a perseguição também financeira, eu... Nesse caso aqui, nesse caso aqui, eu deixo um pouquinho de lado. Quando eu vou... Mais mensagem. Quando eu vou comprar alguma coisa. Que nem a placa de vídeo. Não vale a pena. Poucas, poucas peças de computador valem a pena. Seja em qualquer época econômica que o Brasil estiver vivendo. Mas eu acho que vale a pena para mim, porque eu gosto e vou usar bastante. Aí fica aquele pedido seu. Se você quer comprar esse conteúdo. Talvez esperar uma Black Proud aí, para ver se abarca um pouco o preço. Sempre abarca, sempre tem umas promoções. Então, se você não tem pressa em usufruir desse conteúdo. Racionalmente, eu esperaria mais uns 3, 4 meses ali na Black Proud. Duvido que o dólar vai piorar tanto. Não é possível que o dólar vá subir tanto. Mas o que está. Não é possível. Possível é, mas... Tomara que não. Aí, eu espero pouca Black Proud então. E compra com algum desconto que vai ter. Geralmente tem um desconto. Então, talvez seja mais. Olha, se você vai usar quem não é eu, compra agora. Tem dinheiro? Compra agora. Eu gostei bastante. Eu gosto do trabalho da Kunis. Tem todos os DLCs. Todas as DLCs. Do acerto cancer. Eu acho que é um valor aceitável, muito mais aceitável do que o R-Factor cobra, por exemplo. Porque lá você paga R$40,00 e vem um carro. R$40,00 e uma pequena coisa é o I-Race. O que é o I-Race? O que é o I-Race? O que é o I-Race? É... Em termos comparativos com os outros simuladores, a Kunis só perde para a Razer Studios, nesse sentido. No custo-benefício. Colocando para o azul calcinho assim. Olha, meu Deus. E cara, é gostoso demais, cara. É gostoso demais. Eu gosto do GT4. Como eu disse, para quem é ruim, ele é delicinha de trocar. Carola na esquerda. Clear à esquerda. Carola na esquerda. Clear à esquerda. Apesar das saídas de pista, nos momentos em que eu sei o que fazer, eu sei onde criar, sei aonde virar, tá legal. Faltou um Jaguar, né? Vendo esse Maserati aí que parece um pouco um Jaguar, faltou um Jaguarzinho, não sei se tem algum Jaguar ombologado para GT4. O barulho é muito bonito, o efeito sonoro do Assetto Quartista Competicione para mim rivaliza com o do Race Room. Eu acho que ele acabou de terminar a corrida. Aline, ele terminou a corrida. Mas senhores, tirando a beleza da minha pelotagem aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo Olha, são massinhos, indicando a última volta Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês tenham se empretidos aí por 20 minutinhos E deixa like, comenta o que vocês acham desse GT4 TEC do Acerto Posta Competicion E se vocês pretendem adquiri-lo Ou se vocês não pretendem cantar, ou se vocês pretendem esperar Comenta aí, compartilha, que sempre tem uma galera muito legal comentando O canal é pequeno, então só tem pessoal, gente boa entrando aqui E dá pra sempre ter uma discussão civilizada nos comentários dos vídeos Aliás, eu atingi 3 mil inscritos depois de quase 7 anos de canal Tá aí, não me importa nem um pouco se tem 3 ou se tem 3 mil O importante é que quem tá vendo tá gostando E a gente vai trocando ideia aqui, beleza? No mais, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final Deixa like, comenta, compartilha E a gente se vê muito em breve em mais de um vídeo aqui na garagem do YouTube, beleza? Falou pessoal, tchau, tchau!